Não, eu não posso negar Não adianta disfarçar Agora você me imprensou Contra a parede Eu não passava por agir Por acaso Não, eu não olhava pra você Por acaso Eu sempre quis você Se eu não me quis entender Não foi por mal Não foi por nada Nada foi pra cá Tudo o que já fizemos juntos E o que deixamos de fazer Sabal, tá ligado Nada faz a menor diferença Quando a gente pensa no que ainda pode ser Se eu não te fiz entender E era feliz por você Não foi por mal Não foi por nada 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 foi por acaso Da janela da reunião Eu vejo o porto alegre Vejo o futuro em flashback Meu pai, minha filha Nossa casa Na janela da reunião Eu vejo o porto alegre O nosso caminho Do muio que deu Glória e da perfeição A nossa redenção Vejo da janela Do avião Eu sempre quis voltar Eu sempre quis você Porque eu quis Porque eu quis Tudo estava aqui Por aí Por por aí Por por aí 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 Por aí